Como se já não bastasse a onda de mentiras acusando o Bolsonaro de todos os problemas do Brasil, agora Dirceu vai mais fundo e acusa o próprio mensalão de ser fake news. Afinal, onde o buraco de mentiras petista irá parar? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, disse em entrevista ao Canal Livre da Bandeirantes, divulgada no dia 7 de julho, que o mensalão foi a primeira grande fake news do Brasil. Segundo o petista, ele foi acusado de chefiar o esquema porque era importante para o governo e podia entrar na linha sucessória do presidente Lula. Dirceu também disse que acha que merece ser eleito e voltar ao Congresso, onde foi cassado em 2005 por causa do mensalão. Ora, ora, quanta cara de pau. Mas nós bem sabemos por que Dirceu quer colocar o mensalão como fake news. O dele está na reta desde o começo. Antes do escândalo do mensalão, que para o infortúnio do petista médio e de Dirceu, não foi uma fake news, José Dirceu era o braço direito do Nine, e potencial sucessor à presidência, após o final de seu mandato. Porém, o escândalo fez com que Dirceu se sacrificasse para proteger a popularidade e reputação do painho, um ano antes das eleições presidenciais de 2006, fazendo com que Dirceu perdesse todo o prestígio e reputação política. Um verdadeiro assassinato de reputação feito por ele mesmo, para não dizer outra coisa. Diante de todo este quadro de confusão e incertezas, o Molusco ficou temporariamente sem possível sucessor. Diversos nomes foram apresentados de última hora, mas sem sucesso. Porém, para a surpresa e lástima de muitos, o Barba decidiu escolher ninguém menos que Dilma Vanna Rousseff, também conhecida como Saudadora de Mandioca e Estocadora de Vento, para não dizer outra coisa, e o resto é história. Após oito anos de dores, seis com a Dilma e dois com o Temer, que apesar de ter feito reformas importantes, teve sua presidência destruída pelos defensores do petismo, chega ao pódio ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro. Capitão aposentado que entrou na política, Bolsonaro ficou décadas repetindo discursos sobre a ditadura e questionando direitos humanos para criminosos, entre outros diversos discursos controversos, que ainda hoje são usados como munição para atacar Bolsonaro, mesmo após décadas de ter abandonado tais discursos. Na questão da sua presidência, o Brasil conseguiu ter um desempenho econômico bom o suficiente para se tornar atração internacional durante o período pós-pandemia. Mesmo sua administração econômica na pandemia foi relativamente aceitável, garantindo uma redução rápida no desemprego e a recuperação em V, assim como prevista por Paulo Guedes. Porém, todo esse mar de progresso, que poderia ser continuado caso Bolsonaro vencesse a presidência, foi interrompido pela vitória da famosa Turma do Amor, que de amorosa não tem nada. Além de terem interrompido todas as reformas feitas por Bolsonaro, que estavam permitindo uma redução recorde no tamanho do Estado, da dívida e da inflação, de manter o câmbio estável, Molusco decidiu ir além e criar o segundo pior rombo orçamentário da história da nova república, só não sendo o pior que o rombo da pandemia. Voltando ao tema, segundo José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, em entrevista ao Canal Livre da Bandeirantes, fez inúmeros ataques às investigações do Mensalão, e afirmando diversas vezes que se tratava de fake news. Acusado de chefiar o esquema, ele se defendeu, pois afirmou ser importante na linha sucessória do Paiinho, teorias mencionadas pela Visão Libertária e pelo Canal do Impera, cujo link está aqui na descrição. Para Dirceu, ele merece voltar ao congresso por ter sido caçado injustamente, acusado de ser o chefe do esquema. Apesar de outros, como Roberto Jefferson, também terem sido caçados, Dirceu foi o único petista que deu as caras na mídia para atacar as investigações, que já fazem quase duas décadas de terem sido terminadas e foram abafadas pela mídia estatal à época controlada pelo PT. O motivo nunca saberemos, mas é claro que José Dirceu está novamente tentando se colocar como possível sucessor do Nine, especialmente agora que o mesmo foi solto pela própria justiça que o condenou, com Sérgio Moro tendo sido desacreditado como um péssimo juiz. Ainda segundo José Dirceu, tal acusação política foi feita não apenas para impedir com que ele fosse removido como potencial sucessor do Barba, mas também impedir qualquer chance de voltar após o retorno dele de sua aposentadoria temporária, coisa que aconteceria em 2018 após o segundo mandato de Dilma, caso ela não sofresse impeachment e Lula não fosse condenado. A popularidade do cachaceiro não estava mais lá essas coisas, mas ainda iria garantir sua vitória contra Bolsonaro, ao menos na cabeça dos petistas. Porém, 2018 não era 2020, e todos nós sabemos que mesmo Nine tinha chances reais de perder. Portanto, decidiram começar a tática de jogo longo. Como fizeram isto? Muito simples. Comeram o governo Temer e depois o governo Bolsonaro pelas beiradas, lentamente minando a popularidade da direita e das ideias de liberdade na cabeça da população, novamente destrando o povo a votar nos candidatos petistas nas eleições. Isso foi feito desde o primeiro dia em que a saudadora de Mandioca sofreu impeachment, quando chamaram tal atitude de golpe, quando na verdade foi apenas parte da Constituição escrita em 1988, provando que tais leis são nada mais, nada menos que rabiscos arbitrários que só são seguidos quando convém às autoridades políticas. Porém, os resultados econômicos são inegáveis. O Brasil, que antes desfrutava de uma economia forte antes do governo Lula, começou a crescer abaixo da média nos anos 2000, e desabou completamente durante o mandato da estocadora de vento, com o país sofrendo sua pior década perdida desde o começo dos anos 1900. Porém, infelizmente, tais dados não são suficientes para convencer o petista médio de que teremos uma recessão pior que a de 2014, muito menos o condenado José Dirceu de que eles estão errados. Pelo contrário, nossas críticas os irão fazer acreditar ainda mais em suas mentiras, cuidadosamente construídas desde a redemocratização nacional, de que a direita é fascista, e tudo o que a suposta ideologia do amor prega é bom. Esse jogo de dois pesos, duas medidas, é construído de forma a impedir que o sistema mude. Como já explicamos em outros tópicos, a tendência do Estado é sempre crescer e se tornar cada vez maior, pois seu inchaço beneficia tanto os políticos como os burocratas envolvidos na administração do governo. Sem isto, não é possível sugar cada vez mais dinheiro do povo ano após ano, especialmente agora com a ascensão da internet. Querendo ou não, vivemos na famosa era da pós-verdade, na qual todos acreditam no que querem sem medo de ser feliz. Seja essa uma teoria da Terra Plana, seja de que um ex-presidiário é supostamente inocente. Agora, esta tática está sendo repetida com a mão direita de Lula, José Dirceu. O motivo nós não sabemos, mas é claro que Geraldo Alckmin provavelmente também irá tentar suceder o Nine, portanto, será uma disputa entre decidir por escolher Alckmin ou Dirceu. Seja lá qual for a escolha do paiinho, irá novamente mudar as cartas do jogo em 2026. O motivo é bem simples, o Lula novamente fez seu truque de ilusionista e elevou o otimismo do mercado para manter os números subindo. Tudo isto, enquanto faz jorrar trilhões na economia sem parar, em obras públicas superfaturadas que não serão entregues até o fim do seu mandato, pesquisas científicas em faculdades públicas cheias de esquerdistas e agenda woke, entre várias outras medidas da famosa Turminha do Amor. Tudo isso para novamente chicotear o povo em mais um show de horror espetista, no qual o governo finge que ouve o povo, mas continua elevando os impostos cada vez mais e o céu é o limite. Porém, com um déficit nominal de quase 10% do PIB, é impossível negar a realidade. Uma hora o castelo de cartas petista irá cair. Pior, eles dobraram a aposta feita por Dilma, que por si só já era uma aposta dobrada do segundo mandato do Cachaceiro, que se iniciou em 2007 e terminou em 2010. Seguindo a lógica básica, se a Dilma infracassou, é inevitável o fracasso do governo do Barba neste mandato também. Ainda que ele tente uma reeleição, o que com certeza tentará, todos já estão desconfiados, pois em 2010 ele próprio falou que a alternância de poder era indispensável em uma democracia. Agora, porém, ele mesmo rompe com o paradigma de sua própria frase, ao se inaugurar em um terceiro mandato e colocar novamente o Brasil rumo ao caminho da servidão econômica, o mesmo seguido pela Rússia, China, Cuba e Coreia do Norte como exemplos mais clássicos. Obviamente, toda essa tragédia não começou do dia para a noite. Assim como dito no livro O Caminho da Servidão de Friedrich Hayek, tudo isto foi um processo lentamente construído, que se iniciou nas eleições de 2002, quando o Partido dos Trabalhadores ainda poderia ser derrotado. Assim como o bigodudo da Alemanha nas eleições de 1932, foi em 2002 que o brasileiro médio poderia derrotar o mal do comunismo petista, também conhecido como nosso bigodismo socialmente aceito. Porém, o povo se deixou levar pelas mentiras petistas e isto nos custou 20 anos de verdadeiro progresso e liberdade econômica, que ainda sentimos até hoje. Pode parecer um túnel sem saída, mas já estamos vendo a luz no fim do túnel. O libertarianismo. Diferente do comunismo marxista, da ideologia do careca italiano ou do bigodudo alemão, o libertarianismo traz consigo um único axioma vital a ser seguido. Você não deve nada a ninguém que não tenha sido consentido voluntariamente, seja por meio de um empréstimo ou emprego. Por si só, isto já remove qualquer possibilidade para a escravidão, abusos ou desmandos de milícias ou autoridades protegidas por entidades parasitárias. Pode parecer uma realidade impossível, mas já estamos vendo ela acontecer diante de nossos olhos, com a vitória de Javier Milley na Argentina. Enquanto que a esquerda partiu para chamar qualquer apoiador de Milley de fascista ou ultra neoliberal, a verdade é que Milley é o primeiro líder anarcocapitalista da história, permitindo com que se abram novos horizontes para a liberdade do ser humano. Pode parecer impossível agora, mas daqui a 20 anos iremos viver em um mundo mais livre do comunismo e outras ideologias que pregam o princípio da agressão. Bem-vindos ao Ancapistão. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por JJ Liber e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Até a próxima!